Bom, vamos falar agora da nossa pauta política. Destaque na pauta política de hoje, o presidente Lula voltou a viajar para Brasília para realizar reuniões, contatos políticos com dirigentes partidários. Uma das primeiras reuniões que ele fez, ele se reuniu, o PT divulgou a reunião realizada com o PROS, e também aconteceu a reunião com o PSB. Foi o destaque divulgado pela própria direção do PT e também pela imprensa capitalista no dia de hoje. Bom, o PT divulgou de maneira simpática, e tem até imagens mostrando foto do Lula. Não essa aí, essa aí é a foto do Márcio França. Guarda para daqui a pouquinho, vamos falar por que o Márcio França está aí. Ele não teria participado das reuniões. O PT divulgou fotos amigáveis do Lula se reunindo com o dirigente do PSB, que no último período se viu engordado, recebeu o político de vários partidos da esquerda, desesperados por garantirem seus mandatos. O caso do Flávio Dino, governador do Maranhão, eleito e reeleito pelo PCdoB. O caso do Marcelo Freixo, ex-deputado do PSOL, agora deputado que era do PSOL. É o caso também do Moron, que foi do PT, esteve na rede e agora também está no PSB, que aparece na foto aí ao lado do Lula. Bom, o PT usou da diplomacia para falar da reunião e dizer que se tratava da busca de consolidar a aliança contra o bolsonarismo. Apareceu aí nas redes petistas e canais da esquerda, onde o PT divulgou a reunião. Bom, no entanto, a imprensa capitalista e as declarações dos próprios dirigentes do PSDB deixaram claro que a reunião foi usada para que o PSB chantageasse o ex-presidente Lula em relação aos interesses do Partido Socialista, que não tem nada de socialista brasileiro, em relação a um possível apoio Lula. Bom, vou ler aqui a declaração publicada na imprensa do presidente do PSB, o Carlos Cirqueira. Deixei claro para o presidente Lula que São Paulo e Pernambuco são dois focos essenciais, onde o partido tem expressão maior e tem lideranças históricas que precisam ser tratadas com muito cuidado, sem nenhum descaso para os demais interesses. Bom, aí no português mais direto e reto, a linguagem aí já é suficientemente clara, o Siqueira disse o seguinte, que no caso de São Paulo, queremos uma conversa, palavras dele, mais produtiva sobre São Paulo, porque Márcio França é pré-candidato. E disse mais, sei que o que nós temos é uma pré-candidatura e queremos apoio. Bom, na realidade ficou, está visível aí que o PSB funciona aí, e o candidato, a imagem do Márcio França. Márcio França, que é tão socialista quanto o Dória, foi vice-governador na chapa do Alckmin, manteve aí, era parceiro do Alckmin, o governo reacionário do Geraldo Alckmin, do PSDB. E está evidente que o PSB se junta à legião de partidos que se dizem de esquerda e da direita, que estão aí botando as suas manguinhas de fora para pressionar o ex-presidente Lula em função dos seus interesses. Os interesses do povo brasileiro que se dane. E a situação se inverte, porque, na realidade, todos esses partidos aí são totalmente dependentes do apoio do Lula, como se viu aí nas últimas eleições, para conseguir manter os seus espaços políticos. É o caso, por exemplo, do Pernambuco, onde o PSB se criou aí, com o apoio do Lula, aos candidatos, aos políticos da oligarquia dos campos, que precisavam do apoio do Lula para se elegerem aí. E fizeram aí... Bom, e que quando, inclusive, o PT lançou o candidato, como nas últimas eleições com o Miguel Arraes, fizeram contra o PT uma campanha anticomunista, reacionária, utilizando todos aqueles golpes da direita, da extrema-direita, inclusive se juntando com os setores da direita para derrotar o PT. Bom, e aí está aberta a temporada de chantagem, a temporada de patifarias, que a gente viu aí, que aparece por todos os lados. Nós vimos na semana passada o PSOL realizando o Congresso e não aprovando o apoio à candidatura do Lula, deixando em aberto para estabelecer também uma política de chantagem e de pressão sobre o PT, inclusive também em São Paulo, onde os setores do PSOL querem reivindicar um apoio, uma situação absurda, em que o PT deveria retirar a candidatura do Haddad, que aparece aí, empatado em primeiro lugar nas pesquisas feitas pela burguesia com o Geraldo Alckmin e apoiar o candidato do PSB. O PSB segue a linha de chantagem e intensifica, com muito menos... O que você tinha no passado, supostamente, que a aliança com o PSB era em função de um suposto apoio, que figuras como Miguel Arraes, que já era uma expressão da oligarquia pernambucana, obviamente, tinha. Nesse momento, esses setores não têm nenhum prestígio. Veja-se que o Márcio França é uma cria do PSDB, um candidato burguês reacionário. E a exigência, uma política de exigência, de faca no pescoço. E vamos deixar claro, com essa política, o PSB está agindo, como toda a direita, para atropelar o PT. O PT, se aceitar, se aceitar, é uma situação como essa, apoiaria, por exemplo, o PSB em dois, os dois principais estados do país, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, com Márcio França, nessa proposta absurda, e no Rio de Janeiro, com o Freixo. Num dos principais estados do Nordeste, que seria Pernambuco, para manter aí o poder da família, dos oligarcas, dos campos. E o que o PT ganharia com isso? Nada. Porque, obviamente, são esses candidatos aí que precisam do apoio do Lula, de aparecerem aí. E, obviamente, como aconteceu nas últimas eleições, onde, por exemplo, Márcio França foi ao segundo turno contra o Dória, ou para o governo estadual, disputando quem apoiava mais o Bolsonaro. O Márcio França, inclusive, que era apoiado pelo senador eleito pelo bolsonarismo, o Major Olímpio. Se promoveu aí, houve uma divisão no interior do bolsonarismo e, já naquele momento, uma ala bolsonarista resolveu apoiar o Márcio França e o socialista Márcio França, diga-se de passagem, e agora o PSB quer chantagear o Lula, líder em conteste nas pesquisas eleitorais do país, para que o Lula apoie o PSB, inclusive nos maiores estados do país, e que a gente sabe que a contrapartida, o resultado disso daí, está mostrando claramente qual é o objetivo dessa chamada Frente Progressista. É tirar aí o couro, é tirar todo tipo de casquinha do PT, da esquerda em geral, dos setores que ficam disputando, quem vai procurar se aparentar com a esquerda para roubar os votos do PT e conseguir cargos para os seus chefes, para as suas lideranças, sendo que eles não vão entregar nada, não tem nada que realmente eles, para o qual eles sejam imprecedíveis, porque a figura que tem apoio popular é o Lula, e esses setores são totalmente dependentes do apoio Lula para tentar disputar efetivamente qualquer governo estadual, etc. Mas mostra claramente o caráter da Frente Ampla, já não só com os setores da direita, mas os chamados setores da esquerda burguesa, que quer cobrar do PT e do Lula para apoiar o candidato mais popular do país, o candidato apoiado pela imensa maioria da população trabalhadora e das suas organizações. Mostrando aí que, obviamente, o que menos se discute nessa reunião são os interesses da população, que o que está em discussão e negociação da parte desses partidos comprometidos com a política de faca no pescoço do Lula e do PT são os seus próprios interesses contra os interesses dos trabalhadores.